Fala, pessoal. Obrigado pela presença. Esse restauro aqui é resultado de muito trabalho, igual o Lupa já falou, depois de quatro anos de muito estudo aqui nessa faculdade. E eu vou apresentar seis músicas para vocês hoje, com duas bandas diferentes. A gente preparou um repertório muito legal. E, para isso, eu vou chamar a primeira galera no baixo, Guilherme Gandolfo, por favor, se presente. Palmas para o nosso baixista-grovador. E, na batera, o grandíssimo Léo de Braga, por favor, se presente. É isso aí. Bom, a primeira música que a gente vai tocar é uma música que eu descobri no meu primeiro ano de faculdade. Eu e o Gandolfo, na real, a gente descobriu juntos. E, desde aquele ano, eu já sabia que eu queria tocar ela no restauro aqui, se tudo desse certo e eu conseguisse chegar até aqui, e deu. Então, a gente vai passar ela para vocês, chama Resposta. E é bem legal, vamos ver se sai. Valeu. Tchau. 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 Obrigado, João. Agora vamos tocar uma música que também conheci no meu primeiro ano de faculdade, que se chama Pacatatu, Cotia não, um nome bem diferente. Mas ela é mais groove, é mais para a gente dar uma brincada. É isso aí. Vamos embora. Cotia não. 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 Música 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 Mas, de qualquer forma, não podia faltar, porque, afinal, essa é uma faculdade que estuda. Isso. Então, vamos embora. After you've gone. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 É isso, como diria o nosso professor Nenê, é isso. Então, valeu, até a próxima e nos vemos por aí.